Salve galera, mais uma manutenção aí ó, a troca do fluido de freio, já tirei o reservatório, lavei, limpinho, ó, zero bala, quem quiser trocar aí ó, sensor do óleo né, e é só levantar ele pra cima, aqui ó. Deixa eu levantar pra cima, vai dar um pouco de trabalho, tá ligado, um pouquinho de força, mas fica bom, fácil de tirar, não quebra, é um problema só esse sensor aí, tá vendo, ó, sensor pra tirar só, tá vendo essa pravinha aqui em cima, ó, vocês conseguem ver aí, que é só apertar pra baixo, puf, e puxar, beleza, quem gostou deixa o seu like aí, é, se inscreva no canal, tamo junto, valeu. Salve galera, voltei aqui pela, fazer a sangria dos freios, aí ó, macetinho aí pra não entrar no sistema, coloca um pouquinho de fluido aí no fundo, né, pra não voltar, pra não pegar ar. Agora eu vou abrir aqui, ó, tá vendo, ó, sangrador aqui, ó, tem essa borrachinha aqui, ó, não sei se dá pra ver aqui, peraí. Pronto, olha aí, dá pra ver aí. Eu vou colocar essa mangueirinha aqui, ó, tá vendo, vem aqui na sangrador, ó. Pronto. E agora é só abrir o, o parafuso aqui, ó. Vou chegar lá embaixo. Só, soltar esse parafuso aqui um pouco, e deixar correr. Já já volto. Valeu galera. Salve galera. Última roda da sangria hoje, na Tucson. A última, lá do cilindro mestre, né. Já fiz as três rodas, e essa é a última. Então, minha esposa vai começar a bombar lá. Vocês verem saindo aí no canhão. Bora lá, Iris, pode ir. Tá vendo? É o fluido velho. Tá saindo. Quando ele começar a sair o novo, a gente para. Para. Saiu o vermelho. E acabou. Simples. Agora é só tirar a mangueirinha aqui. Olha o tanto aí. Tinha muito ar no sistema. Tá vendo? Tirei muito. Muito ar. Engola. Apertar aqui. Não, foi complicado. Apertar aqui. Já era. Apertado. Venho com a borrachinha. Perfeito. Então, tá aí, galera. Quem gostou, deixa seu like aí. Inscreve no canal aí. Vamos continuar fazendo os vídeos aí. Valeu! Valeu!